Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Desenhados em um plano munido do sistema usual de coordenadas cartesianas, os gráficos das funções reais de variável real f, g e h, que são definidas por f de x igual a 2x, g de x igual a x ao quadrado e h de x igual a 2 elevado a x, possuem exatamente um ponto P em comum. A soma dos quadrados das coordenadas de P é um número múltiplo de... Aí você tem os itens. Muito bem! Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Se você já tem uma certa experiência com matemática, você vai perceber que o ponto que essas funções têm em comum é aquele ponto de abecissa 2 e ordenada 4. Porque substituindo x por 2 em cada uma delas, veja só, aqui substituindo x por 2, 2 vezes 2 é 4, aqui 2 elevado a 2 é 4, e aqui 2 elevado a 2 também é 4. Então, o ponto é esse aqui, o ponto de abecissa 2 e ordenada 4. Esse é o ponto em comum, ponto de abecissa 2 e ordenada 4. De tal maneira que a soma dos quadrados das coordenadas desse ponto P aqui, a soma dos quadrados das coordenadas vai ser o quê? O quadrado da abecissa, então, 2², mais o quadrado da ordenada, então, 4². 2² vale 4, 4² vale 16, e 4 mais 16 é 20. E o número 20, veja só, ele é um número múltiplo de quanto? 6, 5, 3, 8. É claro que o número 20 é um múltiplo de 5. Ele é igual a 4 vezes 5. Ele é um múltiplo de 5. O item correto é o item B de bola. Bom, se você queria só marcar o item, então, está aí. Você pode sair do vídeo agora. Agora, se você quiser explorar um pouco mais, veja só que interessante. Esse aqui é o nosso ponto P, que é o ponto que as funções têm em comum. Agora, veja só. Vamos explorar um pouquinho o gráfico dessa aqui. f de x igual a 2x. Substituindo x por menos 1, você vai ter 2 vezes menos 1, cujo resultado é menos 2. Substituindo x por 0, você vai ter 2 vezes 0, cujo resultado é 0. Substituindo x por 1, você vai ter 2 vezes 1, cujo resultado é 2. Substituindo x por 2, você vai ter 2 vezes 2, cujo resultado é 4. E a gente pode marcar esses pontos no plano cartesiano. Veja só. Substituindo x por menos 1, o resultado deu menos 2, vai ficar ali embaixo, eu nem vou colocar, não. Mas, substituindo x por 0, o y é 0. Então, o gráfico passa por aqui. Substituindo x por 1, o y é 2. Então, quando x é 1, o y é 2, o gráfico passa por aqui. Substituindo x por 2, o y é 4, que já é esse ponto aqui. Que realmente é um ponto que a gente já esperava, né? Então, o gráfico dela é mais ou menos assim. Deixa eu organizar aqui. Olha só, até que ficou bom, hein? Então, aqui, vamos aumentar esse ponto aqui para ficar mais legalzinho. Então, vamos deixar mais bonitinho aqui. Pronto, esse aqui é o gráfico da função f. Então, esse aqui é um esboço do gráfico da função f. Como é que ficaria o gráfico da função g? Substituindo x por menos 1, você vai ter menos 1 aqui, assim, dentro de parênteses ao quadrado, que é o mesmo que menos 1 vezes menos 1, o resultado é 1 positivo. Então, substituindo x por menos 1, o y é 1 positivo. Substituindo x por 0, a gente fica com 0 ao quadrado, é 0 vezes 0, que dá 0 mesmo. Substituindo x por 1, a gente tem 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Substituindo x por 2, a gente tem 2 ao quadrado, que é 4, tá? Então, quando x é menos 1, o y é 1, o gráfico passa por aqui. Quando x é 0, o y é 0, o gráfico passa por aqui. Quando x é 1, o y é 1, o gráfico passa por aqui. x é 1, y é 1. Quando x é 2, o y é 4, né? Quando x é 2, o y é 4. Então, o gráfico passa por aqui, o gráfico vai ter mais ou menos essa aparência aqui. É claro, isso aqui é um esboço, né? Então, aqui a gente tem um esboço do gráfico da função g. Esse gráfico é uma parábola. Vamos trabalhar agora com a função h. Substituindo o x por menos 1, a gente vai ficar aqui com 2 elevado a menos 1. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Isto é, é o mesmo que 1,5. 1,5 é o mesmo que 0,5. Então, substituindo x por menos 1, o y vale 0,5. Então, quando x é menos 1, o y vale 0,5. Está bem aqui, né? Entre o 0 e o 1. Então, passa por um ponto aqui assim. Quando o x é 0, a gente tem 2 elevado a 0, cujo resultado é 1. 2 elevado a 0, o resultado é 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Então, passa por aqui. Quando x é 1, a gente fica com 2 elevado a 1, que é 2 mesmo. Quando x é 1, a gente fica com 2 elevado a 1, que é 2 mesmo. Então, passa por aqui, né? Olha só, vai fazendo isso, né? E quando x é 2, a gente fica com 2 elevado a 2, que é 4. Então, passa por aqui também o gráfico. Esse gráfico vai fazendo isso aqui, ó. Veja só que legal. Então, esse aqui é o gráfico da função h. Ele tem esse aspecto aqui. Então, é isso aí. Dá para você perceber com muita tranquilidade que o ponto P, é esse aqui, o ponto pelo qual os gráficos dessas três funções passam, né? O ponto de abecissa 2 e ordenada 4. Abecissa 2, ordenada 4. Abecissa 2, ordenada 4. Então, esses números são as coordenadas. A soma dos quadrados das coordenadas é 2² mais 4², que é 20. E 20 é o número múltiplo de 5. O item correto é o item B de bola. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Rudemóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 987265376. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho